oi pessoal tudo bem olha eu tava procurando uma estratégia uma técnica para aplicar nas minhas aulas de inglês que envolvesse algo mais dinâmico e descontraído aí eu lembrei dos jogos de cartas com temas em inglês que eu criei no ano passado e que deu muito certo inclusive eu gravei um vídeo falando sobre esses jogos com detalhes assiste lá só que desta vez seria algo diferente uma aula invertida quer dizer o aluno conduziria a dinâmica não eu foi assim olha a classe ela é dividida em grupos cada grupo vinha até a frente para se apresentar um dos alunos representava o papel do professor e ele aplicava o jogo com os colegas e aconteceram várias situações interessantes porque tudo foi improvisado nesse primeiro caso que eu vou mostrar o aluno ficou totalmente desinibido incorporou o papel e inclusive imitou o professor aqui né né meu filho vamos começar os jogos meu filho eu vou começar a embaralhar o jogo consiste basicamente meu filho você tirar uma pergunta vermelha e você tirar uma resposta meu filho e aí você tem que ver se a resposta é a resposta da pergunta que você tirou entendeu meu filho para dar um exemplo meu filho vamos começar quem quer ser o primeiro quem quer esse mesmo aluno no meio da dinâmica criou uma nova regra para o jogo de repente uma regra que eu não tinha pensado quer dizer ele improvisou e conduziu a dinâmica de forma diferente hoje vamos apresentar o jogo aqui para os alunos com uma proposta um pouco diferente aqui temos um baralho assim de cartes de um que tem umas perguntas em inglês é óbvio e uma que tem as respostas vou propor uma nova regra aqui cada aluno vai tirar uma pergunta e uma resposta e entre eles vão ter que descobrir qual a resposta da sua pergunta as minhas as má as as E esse foi o jogo de hoje, meus filhos. Outro caso que me chamou a atenção foi o de dois alunos de salas diferentes, em contextos diferentes, que se sentiram tão à vontade naquela situação que espontaneamente apresentaram as regras do jogo para a classe em inglês. É só como o dinheiro de mim, como se chamam de de? Porque não é meu favorito, meu favorito. Como você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? E aí? 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 Ok, então aqui nós temos algumas regras e aqui nós temos as regras. As regras vão ter algumas perguntas e as regras vão ter as respostas. E se a pergunta combina com a resposta que é uma carta, você ganha dois pontos. Mas se você combina, você ganha um ponto, se você realmente entender o que é realmente. Eu te amo. Já nesse outro caso, o que eu achei interessante foi a forma como as alunas improvisaram e lidaram com a situação de maneira descontraída e divertida. Eu vou chamar uma carta para pegar a carta. Vem lá isso. Você vai pegar uma carta laranja e aí você vai fazer uma pergunta. E depois você vai pegar uma carta azul e vai ser a resposta. Se combinar a resposta, você ganha dois pontos. Vem! Alegria! Pega uma carta azul. Pega uma carta azul. Você acha que combina? Não! Agora você vai me mostrar e vai ler. Vem aí, Zay. Vem! Pessoal, eu não sento aí. Aí eu vou te ensinar. Vai! Me ajuda! Du! 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 Bom, para fechar, vale a pena lembrar que o principal objetivo da dinâmica foi trabalhar o aprendizado dentro de um contexto que envolvesse mais descontração, leveza. Alguns ficaram até à vontade de animais. Resumindo, objetivo cumprido. Gostou? Se inscreve, comenta, abraço. Se inscreve, comenta, abraço.